Foi? Foi, agora foi. Agora tá certinha? E aí pessoal do Insta, a gente tá aqui ao vivo na nossa live do Calcador Overlock. A Tamir está fazendo pro Insta. Bom galera, eu sou o Ferdinando, muita gente não me conhece, é um prazer enorme. Essa é a nossa primeira live e assim, eu espero ajudar bastante com informações e esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Então vocês vão preparando as perguntinhas, vão mandando, a Tamir vai me passando, a Camila também tá aí me ajudando, ela vai me passando algumas coisas. E a gente vai matar, espero, que todas as dúvidas. Muita atenção, eu vou repetir várias vezes durante o vídeo, mas no final a gente vai ter uma surpresa pra vocês. Então se vocês puderem acompanhar até o final, eu agradeço. E a gente vai ter uma surpresinha aí pra todo mundo. Eu espero que seja bacana. Pra gente é, né? Mas espero que pra vocês também. Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho mais, né galera? Isso, tem 12 pessoas online, por enquanto. 13 pessoas online. Gente, eu vou fazer o Insta de novo que deu errado. É, o pessoal já pode ir mandando as perguntinhas. E quem tiver dúvida aí, sobre o que... Pode ir já mandando um boa noite, se quiser. Marcar presença. Isso, faz a chamada do Insta de novo. E aí galera da Fodmex, beleza? A gente tá aqui começando. A nossa live é ao vivo do Calcador Overlock. Temos aqui o Ferdinando e a Camila. E aí galera, entrem e aproveitem. Tirem suas dúvidas, tá bom? Que a gente vai respondendo o Insta, o Ferdinando também responde. Então aproveitem. Acesse o nosso Facebook. Fodmex.com.br Produtos Fodmex. Aproveitem galera. Essa é a Tamires. Fazendo a nossa propaganda no Instagram. Laura, Cleusa, Roseli. Tão mandando boa noite, Ferdinando. Boa noite meninas. Muito obrigado pela presença. Será que a gente pode começar? Já pode ir falando algumas coisas? Temos 19 pessoas online. Tudo bem pra elas? A gente vai começar? Não responderam ainda. É, mesmo porque quem já chegou cedo, né? Quem chega cedo sempre espera já. A Heloísa disse ok. É. A Heloísa, então tá. A Heloísa, então vamos começar. Seguinte, nós vamos falar hoje, então, do Calcador Overlock. Sobre algumas particularidades dele. E sobre algumas funcionalidades também. E a gente vai fazer uma comparação entre o Calcador Overlock que a gente vende, né? Que a gente negocia, que a gente importa. E o outro Calcador que tem no mercado. Que é bem conhecido por todo mundo, né? Mostra aqui perto. Assim dá pra ver, Camila? Legal? Então tá. Esse daqui é muito conhecido no mercado. A gente não vende esse calcador, né? Tá? Ele é um... Ele é um calcador que corta também o tecido. Né? E o que a gente vende é esse daqui. A gente importa esse calcador desde o início de 2012. Na ocasião que a gente começou a importar os calcadores, eu me preocupei muito com qualidade de produto, né? Porque a gente preza muito por isso. Porque afinal a gente entende que o cliente é pra sempre, né? Então a gente importa esse calcador desde 2012. E na ocasião a gente importou vários modelos de calcadores. De amostra, nós testamos vários, né? E o que mais me agradou e o que tem dado certo até hoje com todas as clientes é esse daqui. Tá certo? Porque o feedback que a gente tem das clientes é que ele é bom, né? Então isso é importante também, né? Porque quando a gente tem um produto e fica dando muita garantia pro defeito do produto, isso não é bom pra empresa nem pro cliente. Então esse é um calcador que a gente já tivemos problema, mas a gente trocou, era uma peça defeituosa, infelizmente, mas grave, assim, ou que acabou o calcador, perdeu o corte nunca, né? Isso é uma característica dele também. Nós nunca tivemos um calcador desse que acabou o corte. Esse mesmo, né? Que a minha amostra desde então, eu uso sempre em demonstrações e eu nunca tive problema em acabar o corte. Bom, vocês vão poder ver usando ele hoje, tá? Assim, pela estrutura do calcador, além de outras características que eu vou falar na máquina, pela estrutura do calcador é possível verificar que o material utilizado na construção, então, deste pra este é diferente. Diferente no sentido de ser mais reforçado. Este calcador, que a gente negocia esse calcador overlock, ele é mais reforçado, ele é mais robusto, né? Esse daqui, ele utiliza um material um pouco mais fino, né? Uma chapa mais fina, mais delicada. Então, eu sei que funciona. Não estou desmerecendo o produto do concorrente, enfim. Mas, quando eu vou comprar alguma coisa, eu gosto de comprar uma vez só. Então, falando assim, eu acho muito melhor o meu, claro. Bom, não se esqueça, para quem está entrando agora, que no final a gente vai ter uma surpresa. Então, para quem está entrando na live agora, no final, se puder, por favor, assistir até o final, nós vamos ter uma surpresa. Uma diferença, assim, básica na parte da instalação do calcador, é que esse calcador é de engate rápido. Ou seja, ele vai engatado na haste da máquina, que é esta daqui. Está fora dela. A Heloisa está pedindo para mostrar mais de perto, Ferdinand. Ah. Heloisa? Heloisa. 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 Dá um ok aí, se você conseguiu visualizar certinho, do jeito que você gostaria, tá? Está legal, Heloisa? Jóia. Então, está. Então, estava falando a respeito do sistema de engate. Esse calcador é um sistema de engate rápido, né? Que, para engatar, a gente empurra para cima e ele engata, e para desengatar, a gente aperta a alavanquinha, então, aqui, na hora que está montado na máquina, ele desengata. Esse calcador aqui já é diferente. Ele é fixado com um parafuso direto na barra da máquina. Então, a gente tem que soltar essa peça, essa haste da máquina e parafusar ele na barra. Para as máquinas antigas que usam o sistema de engate por pressão, então, eu vou mostrar aqui, esse é um calcador original da máquina da minha mãe. Uma máquina bem antiga. Mas esse sistema não quer dizer que é do antigo e do novo, tá bom? É o sistema da máquina. Não é porque a máquina da minha mãe é antiga que todas antigas são assim. É o sistema que a indústria desenvolveu para determinada máquina. Então, olha, esse sistema aqui a gente chama de engate por pressão. Ele é estreitinho, ele é fininho, né? Então, para usar o calcador overlock, para as máquinas que têm esse sistema de engate estreitinho, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a haste também, de engate rápido. Estou falando uma coisa que, para muita gente, é bobo, né? Mas tem muita gente ainda que tem dúvida a esse respeito. Então, olha, esse calcador aqui, só de exemplo, tá? Para ficar fácil para entender, porque o calcador overlock ele é grandão. Para a gente visualizar aqui, fica difícil. Mas o sistema de engate é o mesmo. O que foi também isso? Sueli, pode ser o áudio do seu aparelho aí, ou do seu celular, do seu tablet, ou do seu computador. Dá uma verificada, tá? Se mais alguém tiver com problema com o áudio, fala com a gente, porque a gente dá uma... Sei lá, eu falo mais de perto, talvez, do aparelho aqui. 100 pessoas assistindo a live, Fernando. Muito obrigado, gente, pela... Compartilhem o pessoal com seus amigos. Agradeço muito. Isso é importantíssimo para nós. Então, obrigado por vocês exporem esse tempo. Então, voltando a falar aqui a respeito do engate rápido. Então, esse sistema aqui, olha, de engate rápido, é igual a desse calcador, e ele é mais largo. Então, digamos que a sua máquina seja de engate por pressão. Ele é estreitinho assim, na hora que montar, não vai dar certo. Tá certo? Assim, ó, não serve. Então, o que a gente sugere? Que utilize a haste que a gente tem separado, tá? E aí sim, então, tirando esse conjuntinho completo da máquina, soltando o parafuso, a gente monta esse daqui lá na barra da máquina com o parafuso, e aí sim, engata o calcador normalmente. Tá? Eu vou demonstrar tudo isso na máquina, vai ficar fácil de entender. Tá bom? Vamos lá. Digamos que a sua máquina esteja assim, com o calcador montado. Minha mão fica um pouco na frente, mas depois a gente procura focar melhor aqui para vocês verem direitinho, tá bom? Ó. Tá certo, gente? Então, ó, digamos que a sua máquina seja de engate por pressão, por exemplo. Tá certo? E aqui... Espera só um pouquinho que está ficando embaçado, Ferdinando. Vou ter que não usar o zoom e ir até você. Tá ok. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui, olha, é o sistema de engate por pressão, né? Então, o que a gente vai fazer? Se a sua máquina for esse sistema, a gente vai soltar aqui, tirar fora tudo, vai montar a haste no lugar, apertar o parafuso, e aí vai montar o calcador. Se a sua máquina já tiver esse sistema, tá ok, tá certo, né? Se a gente já for o sistema de engate rápido. Então, aí é só montar o calcador. Para montar o calcador, a gente deve se atentar ao seguinte. Essa haste aqui, essa parte do calcador, é montado na trava da agulha. A trava da agulha é esta peça aqui, olha. Porque com o movimento de sobe e desce da agulha, vai movimentar essa parte do calcador, que vai movimentar a faca do calcador, que é o que está aqui na frente, essa faquinha. Deixa eu pegar uma pecinha aqui mais fácil para apontar para vocês. Essa peça aqui é a faca. Então, aqui é uma faca e aqui embaixo é a outra. Então, a gente deve montar com a agulha toda levantada, vindo de lá, de trás, né? Para frente, desta forma assim, olha, deslizando. Aí abaixa e engata o calcador. Então, calcador levantado. Vocês podem ver que ele está montado aqui na trava da agulha. E engatado. Se eu abaixar... Ah, muita gente me fala a respeito desse balanço. Realmente ele tem. Todo calcador tem esse balanço. É que aqui impressiona porque o calcador é grande. Mas a gente abaixando aqui, olha, ele está estabilizado. Ele está preso. Ele vai costurar direitinho. Eu vou tirar o calcador para falar a respeito de uma característica dele que a gente tem que tomar muito cuidado porque, obrigatoriamente, com esse calcador, a gente tem que usar ou o ponto zigue-zague ou o pontinho chuleado. Vocês vão me perguntar qual que é o ponto chuleado. Eu vou mostrar um desenho depois ou ele costurado para vocês conseguirem identificar na sua máquina. Está certo? Então, vou tirar novamente o calcador. E vou falar um motivo por que tem que usar o ponto zigue-zague ou chuleado. Ele tem um pino aqui no meio, está vendo? A agulha passa bem por aqui, por aqui e por aqui, fazendo o movimento de zigue-zague ou do ponto chuleado. Se a gente usar o ponto reto, a agulha vai bater nesse pino do meio e vai quebrar. Algumas máquinas têm o sistema de passa-fio aqui, olha. Isso daqui é o passa-fio. Essa pecinha aqui é o passa-fio. Que é o passa-fio na trava da agulha. Algumas máquinas têm esse passa-fio um pouco mais longo aqui. Então, o que acontece? Quando a gente tem o calcador montado aqui, né? E vai usar o ponto zigue-zague para fazer o serviço. Então, a agulha vai de um lado, passando através do pino. Subiu. Ela vai vir para a direita agora para fazer o outro ponto. Só que o que acontece? Como o passa-fio de algumas máquinas é longo aqui. Quando a agulha vem para a direita, esse passa-fio bate aqui, olha. Desse lado dessa peça aqui do calcador, dessa alavanca. Impede com que a agulha faça todo o movimento do zigue-zague. E no momento que ela descer, ela vai bater no pino do calcador e vai quebrar. Então, nessas máquinas que têm o passa-fio longo aqui, não dá para usar o calcador. Uma saída que eu não aconselho seria tirar fora e diminuir o tamanho do passa-fio. Cortando ele. Eu não acho isso justo com a máquina. Mas tem gente que faz isso. Eu não acho legal. Você está modificando a característica da máquina, mas tem gente que faz. Eu não aconselho. Mas aí fica a critério de cada um, né? Ok? Bom. Então, montei o calcador. Uma coisa muito importante, vocês devem se atentar. Para todo calcador que vocês montarem na máquina, vocês então selecionem o ponto de acordo com o que o calcador pede. Nesse caso, está selecionado o ponto zigue-zague. E antes de costurar, faça um movimento girando o volante da máquina com a mão. Para ver se a agulha não vai bater em nada. Se está tudo livre. Porque o que pode acontecer? Quando a gente monta um calcador, seleciona o ponto e sai costurando. Pode acontecer da agulha não estar da forma correta. Não estar regulada da forma correta. O setup da máquina está errado. E se você sai costurando, você pode, além de estragar seu trabalho, quebrar uma agulha, até demodificar algumas partes da máquina ou do calcador também. Então, eu aconselhava sempre você verificar essas questões todas antes de costurar. Eu ainda digo que seria interessante pegar um retalho e passar a costura. Ver se é o ponto certo, se é a distância certa, se está tudo certinho. Aí você passa o seu trabalho. Você evita um desperdício de trabalho, na verdade, porque se está certinho, você faz de uma vez. Se estiver errado, você vai ter que desmanchar e refazer o seu trabalho. Bom, então está certinho aqui. Eu vou levantar. Acabei enroscando toda a linha aqui, mas não tem problema. Passada. Vou colocar aqui para cá. Eu vou pegar um jeans primeiro, que muita gente me questiona a respeito de jeans. Este ele corta jeans, ele costura jeans, sim. Corta jeans, costura jeans. Alguns calcadores overlock que a gente tem no mercado não fazem esse trabalho. Este daqui, eu fiz um teste, alguns anteriormente, e cortou. Cortou, mas eu não sei, a gente já recebeu reclamação de cliente, que acabou comprando esse nosso, dizendo que o outro não cortava, né? Mas no teste aqui que eu fiz, cortou. Tá bom, mas aí, enfim, fica aí a cuté de cada um. Bom, tudo certinho com a máquina, a gente fez o ajuste do ponto, então aqui está no zigue-zague. Aqui, a gente deve usar a largura de ponto em 5 milímetros. Algumas máquinas mais antigas têm a largura de 4, 4,5. Mas se a gente colocar no máximo, a gente consegue usar a agulha passando de um lado do outro para o pino, no pino do calcador, sem bater. Aqui nessa máquina é fácil a gente visualizar a largura de ponto no 5. Porque a gente tem essa marcação aqui. Eu sei que algumas máquinas, a gente não tem esse visor, né? São máquinas mecânicas que a gente regula num botão, né? Mas se ficar na dúvida para saber se está passando ali, o que a gente faz? De novo, abaixa o calcador, vai regulando a largura de ponto e vai girando o volante com a mão e vê se está passando ao redor do pino a agulha, né? De um lado para o outro do pino, sem bater. Então, essa é a regulagem de uma máquina que a gente não consegue visualizar o quanto a gente tem de largura de ponto, no caso do... Para usar o calcador overlock, né? Nessa máquina aqui a gente consegue ver. Então nós temos 5 e eu posso colocar até... Vai até 7, né? Eu posso colocar mais a largura, não tem problema, tá? Eu vou manter com 5. Eu posso também diminuir o comprimento de ponto, ele fica mais juntinho. Mas vamos manter como está aqui, por enquanto. Bom, então tudo certo, regulado. Nós vamos iniciar. Então, para iniciar, a gente tem que fazer um pique no tecido, um cortezinho. E eu vou explicar ali mais detalhado, vocês vão entender por quê. Então, o cortezinho, tá? Para iniciar a costura. Aí aqui, olha, a gente vai colocar assim, ó. Então, esta é a faca do calcador. Então, o que vai ser costurado vai para a esquerda da faca e para o lado de baixo do calcador. Ó, assim, olha. Tá certo? Ó. E o que vai ser refilado, cortado, vai para o lado de cima e para a direita da faca. O pique é justamente no tecido, já para o início... Onde a agulha vai bater ali, ó, no início do tecido, ó. Já está certinho, tá vendo? Porque se eu começo sem dar esse pique, eu vou começar daqui. O dente de tração da máquina não vai nem puxar. Então, eu preciso fazer isso daqui justamente para iniciar. Eu vou em uma velocidade moderada, vou devagarzinho, para a gente conseguir ver direitinho o trabalho, tá bom? Vamos lá. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Que eu posso seguir uma linha ou posso riscar o tecido. Se eu fizer isto ou isto, eu posso ficar com a beira do tecido ondulada, tá? Vamos lá. Uma coisa importante, gente. Eu costumo dizer que eu sei fazer demonstração e explicar a respeito do uso. A gente deve levar em consideração que eu não tenho técnica de costura nenhuma. Tá? Eu não sei aplicar técnica, eu não sei fazer trabalhos. Eu sei utilizar. Eu sei explicar tudo a respeito da máquina, tudo a respeito dos calcadores, como se utiliza, né? A peça, mas eu não tenho técnica de costura. Então, eu peço desculpas por alguns erros cometidos durante a costura, tá? Então, se ficar torto, se ficar feio, vocês me desculpem, porque eu não tenho essa habilidade. Eu precisaria fazer muita aula e treinar bastante. Isso é com vocês. 150 pessoas ao vivo com a gente. Pessoal, compartilhem a live. Para mais pessoas assistirem a esse ao vivo e poderem tirar suas dúvidas ao vivo com o Ferdinando, que é especialista na demonstração do calcador. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, por estarem assistindo essa live. Isso é muito importante para nós. Tem um valor muito grande, né? Agradeço imensamente. Lembrando que no final do vídeo, a gente tem uma surpresa, tá? Para vocês. Vamos lá. Fernando, a Maria Santos, ela está perguntando agora sobre a máquina. Se ela faz bordado com leitras. E agradeceu sobre a máquina. Maria Santos? Maria Santos. Maria Santos. A máquina faz pontos decorativos. Então, a gente tem os pontos de costura. Os pontos padrão, né? De costura. Então, reto, zigue-zague, ponto elástico, chuleado, casa de botão, ela faz de um passo só. Tá? E tem os pontos decorativos. São 100 pontos no total. Incluindo os pontos básicos, padrão e decorativos. E uma fonte de alfabeto, né? Números e letras, né? Ela tem também a memória para 30 pontos. Então, a gente pode inserir pontos decorativos com letras e números e costurado uma vez só. Até 30 pontos. E ela também tem um espelhamento de pontos. Ou seja, ela faz, por exemplo, essa estrela aqui. Ela faz nessa posição e apertando a função espelhada, ela faz a estrelinha, vamos supor, ao contrário. Tá? Então, ela só inverte a posição. E essa função pode ser utilizada também na memória. Isso é uma... A gente vai fazer uma outra live só da máquina, que tem bastante função e é bem legal. Bom, voltando aqui então, que eu estava me desculpando se eu comentei algum erro, né? Porque eu não tenho técnico de costura, mas vocês vão fazer a demonstração. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O que está sendo cortado, ó. Então, aqui, ó, gente, ó. Cortou. Tá certo? E aqui, olha. Tem quantas camadas de jeans aí? Aqui tem duas camadas. Posso passar mais, ele suporta. A máquina... Cortou com facilidade. É, essa máquina a gente consegue costurar... Eu já costurei oito camadas de jeans tranquilamente, né? Porque ela é uma estrutura metálica internamente. E ela não faz movimento assim nem assim, né? Esses dois braços são super firmes. E a gente pode costurar ininterruptamente com ela, que ela suporta. Ela é um chassi de metal dentro, tá? E o calcador suporta costurar camadas grossas. Depois eu vou costurar ali também... Nós temos tecido, manto e tecido. Nesse sanduíche eu vou costurar também, fazendo o acabamento. Então, olha. Aqui eu costurei com linha verde de um lado e amarela do outro. Só para a gente poder identificar. Aqui é o avesso, né? Seria a linha da bobina. E o direito aqui com a linha de cima, né? Aqui é o avesso do tecido costurado, né? Então... Ok? Então, eu já fiz o acabamento, né? Do que seria do overlock. E isso daqui eu usei o ponto zigue-zague. Agora, vamos fazer de novo? Usando o ponto chuleado. Aí eu mostro para vocês qual que é o ponto chuleado. Muita gente chama de falso overlock. Pode ser também, tá? Tem outros nomes também, mas aí muda de região para região. Assim como a bobina, muita gente chama de canelinha, né? Então, de novo, pique no tecido. Eu vou selecionar aqui na máquina o ponto chuleado. No caso, do primeiro grupo... Ah, eu mudei para o segundo grupo. Vamos lá. Segundo grupo de pontos. Eu olho aqui na minha tabela. O ponto chuleado é o 0,8. Então, eu já fiz o corte aqui. De novo. Para quem está chegando agora, olha. Então, pique no tecido. Esta é a faca do calcador. O que vai ser... A parte do tecido vai ser costurada. Então, vai para a esquerda da faca e para o lado de baixo do calcador. O que vai ser refilado fora, para o lado direito da faca e para cima do calcador. Vamos lá. Velocidade moderada de novo. Posso ser uma velocidade mais rápida? Posso. Porque o setup da máquina já está pronto. Velocidade moderada de novo. A coisa importante. As máquinas que não tem o ponto chuleado, a gente tem que usar o zigue-zague. Tá? Essa máquina tem esse ponto. Nenhum calcador vai adicionar ponto na máquina. Muita gente, às vezes, compra e fala... Ah, minha máquina não tem overlock. Vai fazer. Não. Se ela não tem o ponto chuleado, ele vai ficar igualzinho ao overlock. Aí eu uso o zigue-zague. E aí eu uso o zigue-zague. Então, aqui ó, meninas. Cortou. Opa. E aqui. Costurou. Estou meio barbeiro aqui, mas... Na minha manobra, mas... É apenas uma demonstração para vocês compreenderem. Então, só para vocês verem. O ponto chuleado é esse daqui, olha. Aproxima bem aqui também. Daqui, olha. Isso. Aí. Legal. Tá vendo? Tá? Então... Nossa, dá o avesso, Ferginho. Ah, sim. Aqui, olha. Dá o avesso. Fica mais perfeitinho, né? É, fica mais justo, né? O zigue-zague ficou mais separadinho. Então, esse é o calcador overlock que a gente vende. Uma coisa importante, que eu costumo frisar, é o espaço que ele tem. Tá? Então, olha. Só para vocês entenderem, ó. Tá vendo só? Esse calcador aqui, eu tenho mais espaço para trabalhar embaixo. Tudo bem que aí eu não vou passar o tecido aqui por baixo, né? A gente passa por aqui, mas ele tem que ter essa distância ali também para poder... Né? Na hora de passar para lá. Tá? Eu vou cortar, ó. Aqui nós temos... Aqui nós temos, ó. Um tecido. É um teste que eu tinha feito de uns pontinhos anteriormente. Então, aqui nós temos um tecido. Um outro tecidinho aqui, não sei se vai pegar, mas enfim. Manta. E um outro tecido. É um tecido meio sintético. Bom, vamos cortar. Mesma coisa, ó. No pique, no início. Pode ser que algumas pessoas perguntem, ah, mas e malha? Costura? Vai costurar. Aí eu já aconselho a utilização de uma agulha ponta bola. Né? Que é diferente da agulha padrão. E também riscar, porque a malha, como ela é um pouco elástica, é mais fácil dar essa dançada aqui, igual que eu dei nesse tecido. Então, se você riscar certinho, fica mais fácil para você correr a costura. Que no nosso canal do YouTube tem um vídeo mostrando... Sim, o calcador overlock costurando e cortando malha. Nós temos no nosso canal do YouTube, é verdade. Bem lembrado, Camila. Bom, aqui então, olha. Tecido do monte de tecido, cortado. Ó. Mesma coisa, ó. Para a esquerda da faca e para baixo do calcador. Para a direita da faca e para cima do calcador. Eu vou de zigue-zague agora. E vamos devagar. Ferdinando. Oi. A Maristela comentou. Essa máquina é boa mesmo. Costura até jeans. Informa para a galera quantas camadas que a máquina suporta. Obrigado, Maristela. É, eu sou suspeito para falar da máquina. Realmente, eu acho ela muito boa. A gente tem já vídeo no YouTube. Dela costurando oito camadas de jeans. Tá? E ela costura tranquilamente. Até para você fazer um teste depois. Assim que eu tiro esse calcador. Maristela, eu vou pegar o jeans aqui. A gente pega oito camadas e eu costuro. Quanto no reto, quanto no zigue-zague. Já faço no vídeo para você ver. Bom, então aqui está montadinho. Tá? Vamos a uma velocidade moderada. Pronto. Pronto. Estou utilizando o zigue-zague aqui, tá? Ó, diminuiu um pouco o comprimento de conta. Ó. Ó, cortado. E aqui, olha. Então, cortou, né? O sanduíche de tecido. Vê se você consegue focar aqui, ó, Camila. Bem no topinho aqui, ó. Bem grossinho, né? Para elas verem. É, e para elas verem também o acabamento, como é que fica. Uhum. Né? Legal, gente? Então, é isso. Então, eu só cumpri aí, ó, a solicitação da Manistela. Eu vou colocar um calcador padrão aqui. Isso não estava no script, hein? Essa não estava. Vamos lá. Ponto reto. Ó. Aqui nós temos duas camadas. Ah, lembrando o detalhe que a Camila me lembrou agora, que esses calcadores não servem máquinas industriais, tá? Quem tem máquina industrial, não dá para usar isso. Isso é exclusivo para a máquina doméstica. Nem com haste alta, porque o acionamento depende da trava da agulha. E a trava da agulha, e a máquina industrial normalmente só tem ponto reto, né? Algumas têm reto zigue-zague, eu não conheço muito máquina industrial, mas a respeito de características, tipo de reto zigue-zague, enfim, mas não dá, né? Esse calcador é só para a máquina doméstica. Então, vamos lá. Aqui, olha. Tem duas camadas, quatro, quero deixar um pedaço sobrando, então, aqui, ó, duas, quatro, oito, certo? Tá certo? Certíssimo. Ó, ó, uma, duas, vou começar por aqui, ó, uma, duas, três, quatro, não, tem seis, falta mais uma. É isso? Melhor a gente cortar, né? Melhor a gente fazer um negócio decente, peraí, gente. Vai fazer um negócio legal aqui, porque... Pessoal, não deixem de acompanhar nossas outras redes sociais, nosso canal no YouTube tem demonstração da maioria dos calcadores, nosso Instagram também, a gente tá sempre atualizando e fazendo vídeos online, nosso Instagram é o Fadmex Underline, e no YouTube é só você procurar por Fadmex que você já acha a gente. Se você quiser tirar alguma dúvida, você também pode entrar em contato pelo WhatsApp, o número do nosso WhatsApp é o ddd11, né, 973241257, repetindo, 11973241257. Pelo WhatsApp a gente tanto tira dúvidas como envia vídeos e também faz vendas pelo WhatsApp. Se você acha a loja muito difícil de comprar ou não tem habilidade em comprar por loja online, não tem confiança, você pode também fazer a compra com a gente pelo WhatsApp por mensagem de texto. ou até mesmo pelo bate-papo aqui do Facebook, a gente também responde e faz a venda. Ó, então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito camadas. Pertinando, a Pri Kandolfi tá perguntando qual o número da agulha que você está usando. Quatorze. Agulha número quatorze. Agulha quatorze. A Priscila tá perguntando qual agulha nós estamos usando, agulha quatorze, tá bom? Obrigado pela pergunta e por estar assim no vídeo. Então vamos lá, ó, ponto reto, a máquina está, pra quem tem essa máquina e já conhece, às vezes a gente vai montar o tecido assim, ó, não entra, aqui ela tem dupla altura, ó, tá bom? Eu levanto um pouquinho a mais aqui, ó, e aí eu consigo montar tranquilamente, ó, legal? E aí, ó, vou arrematar no final. Vou arrematei. Vamos de zigue-zague? Opa, cara, aqui. Vamos voltar aqui, ó, com zigue-zague. Opa. Arremate no fim. Beleza. Ó, vamos lá. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Legal, gente? Costura sem dificuldade nenhuma. O certo seria uma agulha mais grossa, né? Uma agulha de dezesseis, talvez, mas foi de quatorze mesmo. Vamos lá. Queria dar um recadinho pra vocês a respeito do frete da nossa loja. Pra pedidos com valor igual ou superior a R$199,00, o frete é por nossa conta. É grátis, né? Então, pra região sul e sudeste, tá? Região sul e sudeste do país. Tem um aviso lá no nosso site. E isso é calculado automaticamente no carrinho, se não precisa fazer nada. Já fica direto. Lembrando um detalhe, que no final dessa live, nós temos uma surpresa pra vocês. Tá bom? Se puderem, por favor, assistam até o fim. Bom, agora nós vamos pra esse calcador. Camila tá falando que não? O que foi, Camila? Não? Acho que a live já tá muito longa, né? Quanto tempo tá aí de live, Tami? Quarenta minutos. Quarenta minutos. Acho que já tá muito longa. Não, vamos só passar uma costura com ele. Tá bom. Tá bom? Eu vou montar ele, porque eu quero falar de uma característica dele montado. Tá certo? E a gente passa uma costura com ele. Não tem problema. Tá bom. O mercado tá aí pra todo mundo. Quem quiser, faz a melhor opção aí. Bom, pra montar ele, então, a gente tira a haste. Que eu falei da haste, né? Que algumas máquinas tem que ter o sistema... Que não tem esse sistema de engate rápido. Que é esse sistema aqui. De engate por pressão. Então, pro nosso calcador tem que ter a haste. As máquinas que são assim, precisa tirar e adquirir separadamente essa haste. Pra quem não tem. Pra esse calcador não precisa. Vai ser montado da mesma forma. Isso aqui vai na trava da agulha. De lá pra cá. E da mesma forma que eu falei do passa-fio do outro calcador. Que ele bate aqui, ó. Pra as máquinas que tem o passa-fio longo aqui, olha. Se você tiver dúvida se sua máquina tem ou não, manda uma mensagem pra gente. Ou no saque, arroba Fadimex. Ou então, no nosso WhatsApp, ou no Facebook, como vocês acharem melhor. Mandando a marca e o modelo da sua máquina que a gente identifica se serve ou não. Tá? O nosso calcador. O nosso. A gente consegue identificar certinho pra você se serve. Esse daqui eu já não sei por causa de algumas características. Aqui ele tá servindo. Mas no caso do passa-fio aqui, o que acontece? As máquinas tem o passa-fio muito longo. A hora que a agulha articular pro lado de cá, pra fazer o zigue-zague, ele bate aqui e impede de articular. A agulha desce, bate no pino do calcador e quebra. Lembrando que, depois de montar qualquer calcador, a gente tem que verificar se a agulha tá passando pelo calcador, né? E pela chapa, certinho, sem bater em nada. Então é aconselhável a gente fazer isso. Opa, deixa eu abaixar aqui. Né? Girando o volante com a mão, tá certo? Vamos lá. Tá livre. Bom, uma característica que eu quero falar desse calcador, que é importante, é o seguinte. Ó, aqui ele tá levantado, vocês lembram da altura do outro, que eu passei esse tecido dobrado, assim, ó, no outro eu passava, aqui já não passa. Então a gente já tem um limite aqui. Eu teria, nessa máquina tem essa funcionalidade, eu consigo montar aqui, mas as máquinas que não tem isso, você já não consegue passar mais tecido grosso aqui. Tá? No nosso já dá pra fazer isso. Outra coisa, o nosso calcador, você pode usar a largura de ponto de 5 milímetros até 7 milímetros. As máquinas que tem 4 milímetros de máximo, é possível utilizar também, você regulando no dial da máquina, no botãozinho de regulagem, verificando se a agulha tá passando na lateral do pino. Esse calcador aqui já não permite você fazer isso. você tem que usar a largura de ponto no máximo 5. Se você for usar uma largura maior, a agulha vai bater ali na lateral dele, entendeu? Ó, vou colocar uma largura maior. Deixa eu tirar essa linha de cima aqui um pouquinho, pra não arriscar. Vem ver Camila aqui ó, então ó, tá com 5 milímetros, eu vou colocar, então ela passou, né? Mostra lá Camila, ó, passou de um lado pro outro, ok? Vou colocar 7 milímetros, ó, 7 milímetros, então verifique a agulha lá, passou desse lado, olha a agulha. Olha a agulha. Então você já não consegue usar muita largura de ponto nesse calcador, já não pode. Você vai contar a diferença das lâminas, né? Sim. A nossa lâmina, né? Nesse calcador que a gente vende, essa lâmina aqui chama, o material chama vidia. É um material super duro, que é usado na ponta de broca pra furar parede. Esse daqui, eu acredito que não seja vidia, eu acredito que já é um aço afiado mesmo, que não é tão duro. Dá pra ver que é metal, né? É, a vidia também é um metal, Camila, mas o que acontece que muita gente teve reclamação de algumas clientes que tem esse calcador, que acabaram comprando o nosso, porque ele perdeu o fio. Olha, eu vou ser bem sincero, uma hora o fio do calcador, da lâmina, vai acabar. Do nosso, obviamente também, mas a gente nunca teve uma reclamação. Vendemos há sete anos esse calcador. Então, a gente nunca teve uma reclamação de nenhuma cliente. Então, voltando aqui, ó, eu vou passar uma vez aqui pra elas verem como é que monta nesse tamanho, porque tem gente que tem esse calcador, né? Às vezes tá assistindo a live pra tirar dúvidas a respeito dele, não tem problema, né? Então, vamos lá. Ó, essa linha aqui. Nesse calcador a gente também tem que fazer um pique no tecido, é a mesma coisa, tá? Então, ó, piquezinho no tecido, ó. E a ideia é a mesma, ó. Então, o que vai ser costurado vai pra esquerda da faca e pro lado de baixo do calcador, e o que vai ser refilado pra direita da faca e pro lado de cima. Peraí, ó. Tá? Vamos numa velocidade moderada também. Peraí que deu uma enroscada aqui no calcador, ó. Ele já tem uma certa dificuldade, né? É. Tá embolando de novo. Peraí. É porque ele fica muito apertado, né? É. É difícil trabalhar com ele. Peraí, gente. Vamos lá. Embolou já. Embolou de novo. Não sei por que tá acontecendo isso. Talvez eu tenha dado alguma barbeirada, mas vamos lá. Mas acho que agora vai dar certo. É, agora foi. Acho que tinha enroscado alguma coisinha aqui, mas tudo bem, tá indo. É, gente. Acabou a linha, mas foi bem no final. Ó. Vamos lá. A barbeirada é minha, tá certo? Essa barbeiragem aqui fui eu. Tá? Desculpem. Aqui foi cortado, né? E aqui o lado de dentro. Aí acaba sendo igual. Certo? Bom. Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos, tenho assinado realmente as dúvidas. Alguém tem mais alguma dúvida? Vai perguntando aí que a gente já vai responder. Nosso intuito é sempre ajudar, né? Porque ajudando... É se ajudando, na verdade, né? E isso que é importante. Obviamente aqui é um comércio, né? A gente depende de vocês, mas a gente quer que vocês também fiquem insatisfeitas. Porque isso é importante pra gente, tá? Estamos há sete anos no mercado. Bem lembrado, a gente tá há sete anos no mercado. A gente... Os calcadores, no caso, que a gente vende, tem garantia de um ano. Só falar de um detalhe que eu lembrei agora, Camila. A respeito da lubrificação. O calcador requer lubrificação também, tá, gente? Então, olha... Pessoal, não saiam ainda que a gente tem uma surpresa no final da live. É. Tá começando a cair óleo. Então, ó... Sempre uma gotinha de óleo, de óleo de máquina de costura, tá? Aqui nas articulações, né? Nas articulações do calcador. É importante pra manter ele direitinho sempre, tá? E... Eu acho que é isso. Vamos falar da surpresa? Vamos! Bom... A surpresa, eu espero que seja boa pra vocês, né? É... A surpresa... Então, de hoje, agora à noite, né? Que a gente vai mudar no site. Vocês vão estar com 5% de cara no preço do calcador Overlock. Tá? Independente se for pagamento no cartão ou boleto. Já 5%. Já 5%. Esse preço vai até amanhã, meio-dia. Amanhã, meio-dia, acabou. Certo? Ah... Lembrando que os pagamentos com boleto, vocês vão ter mais 5% de desconto. E o frete grátis em compras acima de 199. Isso. Exatamente. Frete grátis pra região sul e sudeste do país. Com valores igual... Ou superior a 199 reais. Tá certo? Mais alguma dúvida? Virginando, a Carmen perguntou a tensão que você utilizou na máquina quando costurou as 8 camadas de jeans. A tensão da linha? É, a tensão da linha. Isso. A... Carmen... Carmen, muito obrigado pela pergunta e por estar assim na nossa live. Na verdade, isso é muito relativo de máquina pra máquina. Não sei se a senhora tem a Fadimex. Mas a tensão, eu usei aqui nessa... Na nossa máquina, usei 4 de tensão. A tensão. A tensão, na verdade, tá relacionado à linha de baixo e a linha de cima. Como elas se comunicam. Quanto uma tá aparecendo pra cima e quanto uma tá aparecendo pra baixo. Normalmente, na costura, a linha de cima sempre aparece um pouquinho embaixo e nunca em cima. Né? E a gente regula isso na tensão. Tá? Comentem aí, pessoal, qual a próxima live que vocês querem. Qual calcador vocês têm interesse em aprender e que a gente faça um ao vivo. Tá legal. Boa. Que aí a gente já vai programar a próxima live pra vocês. A gente... O que as pessoas estão perguntando o valor? O valor do calcador... O calcador da máquina dos dois. Vamos lá. O calcador é 70... 2,45, mas tem 1%. O calcador tá 72,45. Muita gente tá perguntando, né? O... O valor do calcador, então. 72,45. Então, de agora à noite, né? Assim que a gente termina a live, já vou mudar o preço. Já com 5% de desconto. Então, 72,45 menos 5%. Tá certo? Até amanhã, o meio-dia. Amanhã, dia 28. Tá certo? Então, 28 de setembro, amanhã até meio-dia. 72,45 menos 5% de desconto. Se você pagar no boleto, tem mais 5%. Preço da máquina. Preço da máquina. A gente faz ela em 10 vezes iguais, de 266. À vista, 12% de desconto. Fica 2,340. Se for pagamento no cartão, por exemplo. Se for pagamento no boleto, tem mais 6% de desconto. E a máquina, pra região sul e sudeste, o frete não paga. O frete é grátis. Tá certo? Garantia de um ano contra defeito de fabricação. E aí, tudo com a gente, tá? A gente faz a logística reversa, se der algum problema com a máquina. E, assim, vocês podem perguntar pra quem tem a máquina, né? Eu acho que seria legal, porque eu sou suspeito de falar. Aqui na nossa página mesmo, vocês conseguem ver as avaliações de quem já comprou com a gente. E as recomendações. Podem pesquisar sobre nós, no Google, em qualquer lugar que vocês vão ver que a gente não tem reclamação no Reclame Aqui. Tem só duas, mas foram resolvidas. E isso, sete anos de mercado, sete anos de internet sem quase nenhuma reclamação, nem no Reclame Aqui, nem em lugar nenhum. Não é pra qualquer um, né, gente? A gente tem que fazer o nosso papel, né? Que é atender bem o cliente. E é isso que a gente quer. Tá certo? O cliente pra sempre. Tamiris, mais perguntas? Pra gente poder encerrar? Tô dando uma olhadinha aqui, mas não. Não? É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, e tem uma pessoa que tá pedindo pra passar o WhatsApp novamente. Câmbio, deixa o WhatsApp pra galera. Vamos lá. WhatsApp, 11, São Paulo, 11, 9, 7, 3, 2, 4, 12, 5, 7. 11, 9, 7, 3, 2, 4, 12, 5, 7. E se você entrar na nossa página e clicar lá em enviar, falar com, fale conosco, né? Clicar no fale conosco, já vai direto pro nosso WhatsApp. Não precisa nem saber o número de cor. Também. A gente sempre tá disponível a explicar, ajudar. Todos os calcadores, uma coisa importante. Todos os nossos calcadores seguem com manual em português. Manuais que foram desenvolvidos por nós. Todos eles têm manual em português. Pode falar, Tamiris. Ferdinando, pergunta da Mariana. Todos os calcadores têm garantia de quanto tempo? Boa, Mariana. Muito obrigado pela pergunta e por nos acompanhar até agora. Então, Mariana, os calcadores têm garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Se a gente identificar que o calcador tem algum defeito de fabricação, a gente troca. Te manda outro calcador. Tá? Todos eles. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Isso me deixa muito contente, feliz. Eu espero que vocês estejam muito felizes também com as explicações. Espero que tenha sido boa. Que vocês façam bom uso dos seus calcadores. Se vocês tiverem, se vocês não tiverem, estou à disposição. Obviamente, isso é um comércio. A gente falou o site. Falamos? www.fatmex.com.br Muitíssimo obrigado, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Até mais. Tchau. 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 Tchau.